Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor e eu sou autista. Tô fazendo mais vídeo pra vocês, Jurassic World Alive, de novo. Mas ó, eu consegui um novo dinossauro. Olha aí, ó. Deixa eu mostrá-los. Que demora. Aí. Eu tô fazendo aqui de noite. É, infelizmente não deu tempo. É, e também eu tava vendo coisas aqui do... Eu não sei se é novo filme ou não, mas até que é um filme legal. É, japonês. Sabe o quê? É do Jurassic Crocodile. Como se fosse Jurassic Crocodile. É um crocodilo gigante. Nossa, eu tava até com medo. Olha aqui, ó. Puro Tauro. Bonito. Consegui. Vou erguer um pouquinho. Ele não foi o primeiro dinossauro que tem igualzinho o Indoraptor. Foi o... O Purutico, alguma coisa. Hum. Meu... Meu dorsauro já tá muito de... De DNA. É muito bom. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, ó. Vou colocar isso aqui. Até que no final, pessoal, aconteceu no Jurassic Crocodile. É, foi um final triste do Crocodile. É, tadinho. E também do homem, que era amigo dele. Vamos ver o que eu ia fazer mesmo. Vou colocar esse aqui. Pra eu tentar conseguir o Scorpio, o Sexto Geração 1. Eu acho que é 1. É, eu acho que é 1. E também vou colocar esse aqui. Vamos ver. Eu vou colocar o Mamute também. Porque é pra conseguir o... O aeronome? Ah, deixa pra lá. Vamos ver. Deixa eu ver qual é o outro. Acho melhor colocar o Estegossauro também. Eu tô quase no level 15. Ou o Amarga Céfalo. Hum. E também, pessoal, o Kalé, o Dino e eu conseguimos vencer uma batalha com o Bajadassauros, ó. Foi até difícil um pouco o Bajadassauros. E eu pensei que não ia aguentar, mas foi por pouco. Mas nós conseguimos. O pacotinho nós conseguimos ganhar. Vamos ver o que eu ia pegar mesmo. Eu ia colocar o Estegossauro, é claro. Agora, o quê? Ai. É, eu tenho um pouquinho. E agora? Ah, vou pegar. Vou tentar pegar. Vai, Estegossauro. Pode comer. Argentavis ainda não. Mas eu vou colocar ela level 10 algum dia. Já que ninguém tá colocando Argentavis só. Só... Vocês sabem, né, pessoal? Ninguém tá colocando Argentavis algum level, não é? Não, no level não. Eu ia falar do... Daqui. Não existe Argentavis em algum lugar. É difícil de achar. Opa, espera um pouquinho aqui. O que é isso? Ó, Coelho Sauravus. Vou tentar pegar. Eu já tenho mais, mas eu preciso pra o Coelho Arrastes. Nossa, tô com o Soluço. Um pouco. Também, pessoal, comenta aí se vocês querem que eu coloque o link na descrição do Jurassic Crocodu. Vocês podem escrever Jurassic Crocodile. Só achar e pronto. O que é isso? O que é isso? Uou, que legal. E também, pessoal, nova missão. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é o dor do concurso... Concurso de soletração. Soletração? Como assim? De zoom. Isso. O Paxifalossauro e esse outro dinossauro eu vou tentar pegar. Porque o Smilodonte tá quase level 10. E o Paxifalossauro também. Vamos ver. Vou colocar esse aqui. Vou colocar esse. Até que aquele filme foi legal e o final triste também. Vamos ver. Nossa. Vamos ver. O que? Ficaram mais leveis? Atsugo Perix. Olha quanto de vida que ele tem. Caramba. É exatamente isso que eu queria. Deixa o like e se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Porque eu já vi que eu tô com 336 inscritos. Valeu por todos. E também, pessoal, amanhã eu vou fazer vídeo de... Não, não é que vocês sabem. É porque amanhã eu vou em algum lugar. Ô mãe, qual é o nome do negócio? Qual é o nome do negócio? Quê? Parque aquático, pessoal. Eu vou amanhã ao parque aquático, já que é feriado. E também as amigas... As amigas da minha mãe também vão. A Jade e Elana. Elas vão também participar do vídeo, tá bom? Até a minha mãe. E aqui ela é a garotinha também, eu acho. Vamos ver. Vocês sabem a garotinha? Ela... Eu não sei se... A Jade e as pessoas aqui do... Das amigas da minha mãe e a mãe dela. A mãe da Jade. Falam que essa menina parece que tem pouquinho autismo. Ela parece meio autista. Então... Vamos ver se ela aqui apareceu ou não. E ela... Não, eu não sei se ela tudo bem. É porque ela... Eu não sei se ela tem problema de alguma coisa, né? E aquela menina... A menina, ela é a irmã da Jade. Ela é mais maquinha. A Jade é a mais velha. Não é a mãe. Ela falou muito, pessoal. Nossa, é que é legal. Nossa, crítico. Uou. Ai. Ataca. Pum. Pode ser para o sol. Tô. Garras. Tá forte. Esse Velocity Charcos é bom. Eu vi ele no level 26 bem forte. Ele tinha 2.800 ou 2.600 que eu me lembro. Eu joguei com o meu amigo, o Kalé Odino. Eu acho que é o Kalé Odino. Ou eu acho que é o outro. Eu pensei que ia vir o mesmo time. Mas... Veio alguns bons. Então... Eu lutei com ele. Até que foi divertido. Foi até legal. Porque dinossauros level 26 quer dizer... Nossa, você é forte. O meu Velocity Charcos estava ali em primeiro. Estava forte pra caramba. Hum. Vamos ver. Tuangiosauro. Até que esse Tuangiosauro é muito diferente do Tuangiosauro que eu conheço da Batalha Dinossauro. Eu vou atacar. Toma. Oh oh. Ah, vou colocar. Eu sou imune. Toma. Eita. Ele... O robô de minuidade dele. E também, pessoal. Eu vi que algumas pessoas... Não conseguiram ganhar um... O... O puro Tauro. Porque é muito difícil de conseguir, né? Infelizmente, alguns... É difícil. Porque... Você tem que pegar um puro Tauro no odor. Eu não sei se vai dar certo ou não. Mas você tem que pegar. Então, eu peguei... Eu não peguei no odor, pessoal. Mas eu peguei em outro lugar. Que é... Hum... Deixa eu me lembrar. Ah, sim. É do... É do... Das... Das batalhas. Eu consegui aquele pacote... Nem... Raro. Raro. Pacote raro pra caramba. Então, eu consegui muitos... Muitas coisas. Não é? Nossa, veio com tudo. Eu não sei se vai lançar, pessoal. O novo da batalha de Nassauro. Vai ser legal. Vamos ver se vai ser legal. Sabe qual é a batalha de Nassauro, né? Pode ser o Dark Zumbis. Ou alguma coisa. Pode ser legal. Vamos ver. É, infelizmente, eu tentei... Nós tentamos o Calé, o Tino e eu contra um Sinoceratops gigante. Mas, infelizmente, perdemos. Porque o Sinoceratops é forte e não tem... E eu... Eu tentei usar esse aqui, ó. Tentei usar esse aqui, mas não deu certo. Porque esse... Esse cura aí... Não deu certo pra mim. Porque ele só funciona pra mim. Não pra ele também. Vamos ver qual que eu ia colocar. Acho que é esse aqui. E este. Vamos nessa. Até que o Purutauro é muito forte, pessoal. Eu vi ali no... Alguns que estão gostando do Purutauro. Alguma coisa. É claro, um dinossauro com réptil com... Com Carnotauro. E também, Indotauro, estava quase vindo. Algum dia, eu acho que ele vai lançar. Nossa, o Sinoceratops é muito certo. Tá vendo, pessoal, como joga? Tem que usar isso aí, ó. Usar isso aqui. Depois... Isso, ó. Se mata, não é? Tá vendo como eu uso? É, eu acho que eu vou ter que encerrar o vídeo, pessoal. Tá bom? Vocês gostaram do Purutauro? Deixa o like e se inscreve no canal. Tá bom? E também, ó. Sabe como eu consigo aquelas fotos? É, vocês apertando... Vocês sabem, né? Tipo, tirando foto aqui no jogo. Vocês tiram foto e depois vocês sabem, né? Colocam a foto bem ali do dinossauro onde está o vídeo. Então, aí dá certo. Deixa eu ver cadê o Purutauro. Olha ele aqui. Aí, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, que bonito. Cor amarela. Não sei como ele conseguiu esse amarelo completo. Eu acho que é o Purussauro. Por que o Purussauro tá com preto e amarelo também? Olha os chifres. Ele parece um endor rápido, mas ele não tem essa garra que tem aqui. O pé dele. Será que ele pode ficar de duas também? Não sei se fosse um endor rápido. Não, mas ele não pode. Sou um endor rápido que pode. Vamos ver. Não sei se não pode. Então, deixa o like e se inscreve no canal. Tá bom, pessoal? Tchau.